Vem a orar, John Piper diz assim, se você não orar, você não viverá, se você não ora, você não vive, não vive. Quanto aos pregadores, isso para oficiais, para pregadores, Leonard Ravenhill diz que o pregador que não ora pelo menos duas horas por dia, não vale um vintém, diz também que o pecador para de orar, mas o homem de oração para de pecar. Diga-me o quanto um homem ora e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Perguntaram uma vez para ele, tal pregador aí famoso, o que você acha? Você acha que ele é homem de Deus? Ravenhill respondeu, não sei, nunca orei com ele, deixa eu orar com ele, eu vou saber. Crente que não ora, está fadado a falência, o fracasso, a queda, não presta para muita coisa não. Precisamos orar, Paulo diz em Tessalonicenses, orai sem cessar. A W. Tozer também diz que Deus não se curvou a nossa pressa nervosa, e aquele que quiser algo de Deus, deve aprender a gastar tempo e muito tempo em oração. Precisamos redescobrir essa arte maravilhosa de oração. Todos os homens e mulheres que se destacaram ao longo de dois anos, dois mil anos de história da igreja, pode ver qualquer um, homem e mulher, tinham algo em comum, eram homens e mulheres de oração. Oração secreta, não é aquela no almoço, aquela para dormir não, ou nos cultos. É aquela com o quarto fechado. É o quarto de guerra. Precisamos redescobrir esse ofício. Porquê há tanto pecado no meio do povo de Deus? Porquê há tantas feridas e mágoas nos corações? Porquê há tanta fraqueza em cristãos? Não oram. Não tem vida de oração regular, prática e intensa. Aprenda a orar meu irmão. Aprenda a dobrar os seus joelhos. Eu lembro quando eu fui, quando eu conheci o Paul Osher, quando eu fui encontrar ele pela primeira vez, ele disse para o discípulo dele que queria conhecer alguns pastores no Brasil. A primeira vez que ele veio no Brasil. Ele falou, procure alguns pastores que eu quero ter algumas alianças com ele. Aí ele disse para o discípulo, mas a primeira coisa que eu vou fazer quando encontrar esses pastores, é levantar a calça deles e olhar os joelhos deles. Para ver se tem marcas. Para saber se são homens de oração. John Piper também fala que o Facebook, o Instagram, o Whatsapp, as mídias sociais, no dia do juízo, será uma prova que nós não oramos, não foi por falta de tempo. Foi por causa do desperdício com essa baboseira audiovisual, que é um... essa porcariada que você está cansado de saber. Gaste tempo com Deus, acorde de madrugada, faça votos de buscar a Deus na madrugada. Tire um dia da semana para jejuar e passar só com água, Bíblia e oração. Sua vida não vai ser mais a mesma. Deixe um pouco de entretenimento. Nem nosso cérebro, nem nosso físico, tem estrutura para suportar tanta informação. De celular, computador, de televisão. Vá para o campo, vá sentir a brisa da natureza, o verde, os pássaros. Ande com Deus, caminhe com Deus, horas e horas a fio. Martinho Lutero dizia, que quanto mais serviço ele tinha no dia, mais ele tinha que orar. Ele dizia assim, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas tanta, que se eu não passar pelo menos duas horas em oração, eu acho que eu não vou conseguir. Diferente de nós, que a gente não ora porque tem muita coisa para fazer, ele não. Tenho tanta coisa para fazer, se eu não gastar pelo menos duas horas com o Senhor, temo não conseguir realizar. Mulheres, onde estão as mulheres? Susana Wesley tinha onze filhos, tinha que cuidar de onze filhos, mas conseguia arrumar tempo para se trancar no quarto sozinha e passar pelo menos uma hora em oração com Deus. A mãe do Dr. Joel Bick, ele pregando aqui na conferência FEA 2012, disse que eu sou um homem que cresceu, vendo minha mãe orar por exemplo, meu pai às vezes me chamava para sair, enquanto isso eu via minha mãe entrar no quarto para orar. Passava duas horas, eu e meu pai retornávamos, e lá estava minha mãe ainda, imóvel, no quarto, orando. Precisamos de testemunhos como esses, precisamos de mulheres como esses, jovens então, e os jovens? Não estudam, são preguiçosos, são mundanos, são carnais, são rebeldes, nem sequer sabem orar, quanto mais passar orando mais de quinze minutos, temos que ensiná-los, lembra de Daniel? Então, orava três vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, três vezes ao dia, se colocava de joelhos diante de Jerusalém, para orar. Se nós ouvirmos o testemunho dos jovens, David Brainerd, ele fez um diário, onde ele registrava o seu momento devocional, geralmente em diário, a gente mostra o que fez no dia, onde visitou, o que fez, o que viajou, David Brainerd registrava no seu diário, o seu momento devocional, o tempo que ele passava com Deus e oração, descrevia o que ele sentia, geralmente ele orava duas horas pela manhã, e mais duas horas à noite ou à tarde, antes de dormir. Um missionário franzino, que foi pregar para os índios silvícolas, nos Estados Unidos da América, morreu com 29 anos, tuberculoso, vomitando pedaços dos rins, perguntaram para Jonathan Edwards, Jonathan Edwards é o que pregou um sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, o maior sermão, mais conhecido e poderoso, depois dos apóstolos, pregou esse sermão há trezentos anos, ninguém esquece esse sermão, o sermão foi tão poderoso, que as pessoas se agarravam na coluna, nas colunas da igreja onde ele pregou, pensando que o juízo final tinha chegado, perguntaram para esse homem, Jonathan Edwards, qual sua maior experiência com Deus? Ele respondeu, orar ao lado de David Brainerd, desse jovem franzino, orar com ele, precisamos aprender sobre isso, gastar tempo, George Whitefield, D.L. Moody, todos os homens de John Wesley, eu visitei a casa de John Wesley, lá na Inglaterra, lá está ainda, a cama dele, a biblioteca dele, e dentro do quarto dele, tinha uma outra salinha anexo, pequenininha, com uma Bíblia enorme aberta e um geno flexório, é aquele lugar de ajoelhar que é comum na igreja católica, enquanto eu entrei lá, fiquei perplexo, a guia que estava nos guiando, me viu entrando e apontou para mim e disse, daí, daí, dessa salinha aí, saia todo o sustento do metodismo, John Wesley é o pai do metodismo, e ela dizia, dessa sala aí que sai todo o sustento do metodismo, ou seja, ele passava horas aí, orando e lendo a Bíblia de joelhos, lia a Bíblia de joelhos, John Wesley, George Miller, um dos maiores missionários que a terra conheceu, ele falou que intercedeu pela conversão de alguns amigos dele, cinquenta anos, cinquenta anos que eu estou orando para a conversão de algumas pessoas, e creio ver muitas delas no céu. William Booth, do Exército da Salvação, também da Inglaterra, um homem conhecido porque ele criou o Exército da Salvação, era o ministério que ele dividia os grupos em hierarquias, capitão, coronel, soldado, tudo com o viés evangelístico, e eles saiam em grupos, para dar comida aos pobres, vestir os nus, para criar orfanatos, e claro, evangelizar, ganhar almas, e uma certa vez ele enviou um grupo em uma região da Inglaterra, muito difícil, muito depravado, e eles evangelizaram algumas semanas e mandaram cartas do Senhor Booth, aqui não está adiantando, ninguém se converte, continua tentando, ore por esse lugar, e passaram algumas semanas, Senhor Booth, estamos orando, saindo às ruas, não adiantou, ele disse, continue orando, tente mais uma vez, e eles mais algumas semanas, Senhor Booth, ... aqui ninguém se converte, pessoa muito dura, então ele respondeu, tente com lágrimas agora, então essa equipe começou a chorar, e prantear, e jejuar, e orar, então, os corações começaram a se abrir, e almas se converteram, naquele lugar... Como começou, o grande avivamento que varreu a Inglaterra? Estava acontecendo a Revolução Francesa, que estava trazendo um banho de sangue em toda a Europa, eles falam que teve um fato, que livrou a Inglaterra, do banho de sangue da Revolução Francesa, ... foi que alguns jovens, começaram a orar, criaram um grupo chamado Clube Santo, e começaram a orar, na capela da universidade, de madrugada, dentre esses jovens estava, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, e na noite de 1731 de dezembro de 1734, o Espírito Santo desceu sobre esses jovens, então iniciou um avivamento, que varreu a Inglaterra inteira, cujo maior nome, foi John Wesley, como começou? Uma meia dúzia de meninos, orando de madrugada, pedindo, Senhor me enche do Espírito Santo, Senhor me enche do Espírito Santo, Senhor me enche do Espírito Santo... Essa igreja, esse ministério, nasceu debaixo de oração, de muito jejum, onde eu e também um grupo de meninos, passavam as madrugadas, e madrugadas, e madrugadas, e meses, e anos, pedindo o poder do Espírito Santo. Eu me lembro de uma vez, vou ter a liberdade de contar isso, que em um só dia, eu orei doze horas, e das doze, oito foram ininterruptas, buscando a face de Deus, foi o dia que Deus me concedeu graça, como quase nenhum outro dia da minha vida, eu vi. Vocês precisam experimentar o que é passar tempo com Deus, os novos que estão vindo, os oficiais, os obreiros que estão começando agora, talvez não tem nenhuma pista do que seja isso. Esses jovens que estão vindo também, as reuniões de jovens, jovens estão longe de ser o que foi Sadraque, Mesaque, Abidinego, José, Davi, 16, 15, 17 anos, faziam nações tremerem e se dobrarem diante da fé deles. Eles eram homens e mulheres de oração. Eu conheci aqui mesmo, uma assembleiana, uma senhorazinha da assembleia, conheci ela, e veio a filha dela e falou assim ó, pega amizade com ela, porque essa mulher de noite, madrugada, ela não dorme, ela passa a noite inteira orando, você pegar amizade com ela, ela vai pegar seu nome e ela vai ser a sua intercessora. precisamos disso, orar. Arnold Schwarzenegger, que foi sete vezes Mr. Olympia, de fisiculturismo, tinha um epíteto, um slogan, uma frase, no pain, no gain, sem dor, sem crescimento, a nossa frase deve ser, no pray, no gain, sem oração, sem crescimento. Pastor, orar é fácil? Não. Orar dói? Dói. Orar requer esforço, disciplina? Requer. Requer. É para qualquer um? Não é. Não é. Você já viu dez pessoas ganhar a medalha de ouro? Na mesma prova? Não tem, é uma só. Tem dez Michael Phelps? Não tem. Dez Pelé? Não tem. Quem são esses? Ah, cheio de talento? Não, não. Seis horas por dia dentro da piscina, seis dias por semana. É isso aí que dá ouro, não é talento não. Pergunta para o Cristiano Ronaldo se é talento. Treino? Disciplina? Mas eu vou ter que deixar a pizza e jejuar? É. A televisão para orar? É. Os amiguinhos, comunhão para ficar sozinho no meio do mato com Deus? É. Exatamente. Exatamente. Um atleta não faz isso? Vamos para a balada, não posso, preciso participar da Olimpíada. Vamos comer bolo de chocolate, não posso, preciso ganhar a Olimpíada. Vamos namorar, ficar, não posso, Olimpíada. Vamos acordar, dormir tarde, não posso, Olimpíada. Paulo vai falar, eles, para ganhar uma coroa corruptível, de tudo se abstém, 1 Coríntios 9. Nós, uma coroa incorruptível. Imagina, a Nádia Comanetti, durante quatro anos essa menina treinou, ela não teve vida para competir em uma prova, de quarenta segundos, acabou. Eu não posso dedicar a minha vida, não para uma prova de quarenta segundos, mas para a vida eterna. Ela não é fanática, radical, doida. Esse menino não sai, não tem amigo, não paquera, não come besteira, dorme cedo, para ganhar uma medalha de ouro. Aí, eu para fazer a mesma coisa, eu fazendo a mesma coisa, para ganhar a vida eterna, aí sou retardado, fanático, radical. Aliás, a maioria de nós, nem tem mais esse título, quem chama a gente de fanático? Que jeito? Não dá nem para ter esse título. Aprendam isso. Você quer um avivamento nessa cidade? Quer ver essas cadeiras aí cheias? Quem que está aqui? Quem que você ama que não está aqui? Teu pai? Tua mãe? Teus filhos? Tua esposa? Teu marido? Amigos? Vizinhos? Colegas de trabalho? Quer vê-los aqui? Ore. Ore. Eu acho que foi Ian Bounds que diz, ore até ter orado, e ore até acabar de ter orado. Ore até conseguir orar, e ore até ter orado. Ore pela sua oração. E Ian Bounds diz que demora vinte anos para preparar um sermão. Porque demora vinte anos para preparar um pregador. Um sermão não se prepara na hora. Demora-se anos. O sermão vai ser ungido, se o pregador for ungido. O sermão vai ser santo, se o pregador vai ser santo. E Ian Bounds diz que Deus não unge igrejas, Deus não unge igrejas, Deus não unge ministérios, Deus não unge métodos. Deus unge pregadores. Deus unge pessoas. Moody dizia, põe fogo no seu sermão, ou pega o seu sermão e joga no fogo. Precisamos desse fogo. Sabe o que quer dizer a palavra serafim? Aqueles que queimam, que ardem em chamas, inflamados. Sabe porquê que os serafins fumegam? Aquele fogo não é deles, não vem deles. É por causa da proximidade que eles têm do trono, da glória. Aquela Shekinah, aquele fogo. Eles estão tão próximos que aquilo arde, queima eles. Nós temos que ser como esses serafins. arder, queimar, inflamar, diante da presença de Deus, em oração. David Wilkerson, talvez esse é o maior pentecostal que a terra já viu. Ele tem o meu respeito. É o escritor da Cruz e o Punhal. Aquele que foi evangelizar as gangues violentas de Nova York, na década de 60 a 70. Ele escreveu um best-seller, Cruz e o Punhal, e fundou uma das igrejas mais belas do mundo, a Times Square Church. Sabe como começou o ministério desse homem? Todo dia que ele chegava, ele gastava duas horas na frente da televisão. E Deus começou a incomodar ele. Então ele falou assim, eu vou anunciar essa televisão no jornal, e se eu conseguir vender isso agora, eu vou me dedicar, as duas horas que eu gastava, com a televisão, em oração. Depois de fazer o anúncio, minutos depois alguém toca, ele fecha, vende a televisão, e passa todos os dias à noite, no lugar de gastar duas horas com a TV, passar duas horas com Deus. Então surge esse ministério, Deus, o World Challenge, o Team Challenge, e vai ser esse ministro formidável. Para você ter uma ideia, ele fundou um ministério de recuperação de drogados, que o presidente da época, Ronald Reagan, ele elogiou e disse que um dos métodos mais eficazes de recuperar drogados, era o Team Challenge, de David Wilkerson, um homem que ousou vender a televisão, e orar duas horas antes de dormir. Experimentou? Experimentou o sabor disso? Ser visitado por Deus? A igreja fica aberta todo dia, de segunda a sexta, das seis às nove, fica aqui aberto, com um oficial intercalando, semana em semana, para quê? Para dar uma opção para aquele que não tem um lugar secreto, reservado, orar, para orar? Orar aqui, então das seis da manhã às nove, aberto. Então aquele que quer antes da faculdade, do trabalho, da fábrica de sapatos, antes da universidade, vir ter um tempinho aqui com Deus, está aberto. É ridículo o número de pessoas que vem, extremamente pequeno, quarta-feira razoável, vigília também, ... vamos aprender a prática do exercício espiritual mais elevado que existe, a oração. Quer deixar de ser carnal? Ore! Quer vencer as tentações e o fascínio pelo mundo? Ore! Quer dominar a carne, o pecado e as facetas do seu caráter? Ore! ... a oração, ela nunca cai em desuso e ela nunca, ela nunca fica sofisticada. Para o primeiro Adão, das primeiras páginas da Bíblia, e para o homem moderno, contemporâneo, ela ainda é praticada do mesmo jeito, com humilhação, com quebrantamento, com arrependimento, invocando a Deus. ... aprenda isso, por favor.